Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bom aí com vocês? Aqui, meus amigos, é o que eu sempre digo. Se melhorar, melhora. E vai melhorar. Tanto pra mim, quanto pra vocês aí. Não é verdade? Gente, estamos trazendo um vídeo de finalização. Não do canal, porque ainda tem uma tonelada de carro pra mostrar pra vocês aqui. Mas finalização da série dos vídeos do Ford GT. Lembra? Nós já vimos o Ford GT Mach 2, Mach 4, representa lá o começo. Tinha um Ford GT novo, mas na escala 1.12. Então, tá fora da escala que eu tenho aqui, mais ou menos, né? Que é tudo 1.18. Desculpa. Então, eu tô trazendo o Ford GT novo na escala 1.18. A companhia é uma companhia que a gente fala que é acessível. Essa viadagem que existe hoje, que o pessoal não dá os nomes certos, né? Fica inventando palavras pra não falar a verdade. É uma companhia barata. Lembra aquele ditado que diz? Você recebe pelo tanto que paga? Pois é. Barata, né? Então tá. A companhia é essa. Maestro. Uma coisa que eu quero falar antes. Todos. Marca aí. Escreve. Todos. Os carros da Maestro são Special Edition. Edição especial. Só não sei o que ela tem de especial. A caixa diz que nós vamos estar vendo um 2018 Ford GT. A caixa não tem nada especial, tá vendo? Eu não vou ficar muito na caixa. Eu só quis mostrar isso. E vocês vão entender o porquê agora. Aliás, eu já vou começar pelo contraditório. Vocês viram. Caixa disse 2018 Ford GT, certo? Beleza. Vamos para o carrinho. E aqui está o carrinho. Essa maravilha. Hum. Eu vou virar aqui. Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos começar pelo... Pelo que interessa. Está conseguindo ler aí? 2017 Ford GT. Escalão 18. Maestro. Feito na China. Certo? Fala que é licenciado. Aí tem o número de série. 12, 13, 6. Mas aqui fala 2017. Lá na caixa falou 2018. Então já perceberam como é que o bicho pega aqui, né? Então está certo. É um carrinho bonitinho? É um carrinho bonitinho. Aí, ó. Esse aqui. Fala que foi feito para corrida. Não sei para que, né? Que Ford corre nada. Tá. Tudo que vocês estão vendo aí, em detalhes, é plástico. Nada diferente de plástico. É plástico para tudo quanto é lado. Por isso que eu falei. Pagou pouco. Né? Maravilha. A única coisa que eu falaria, assim, que tem um detalhezinho a mais, são os faróis. Até que foram bem feitinhos, gente. Né? Foram bem feitinhos, ó. Os faróis são chique. Chique mesmo. Não está feio, não. E aí, a gente vem para a parte de dentro. Tem. Abre. Abre o capô. O que eu mostro? Absolutamente nada. Tem um buraquinho ali. Tem um buraquinho ali, feito de plástico. Certo? Primeira coisa que eu já vou falar para vocês. Metal? Não. Não é metal. Não sei que troço que é isso aqui. Mas não é metal. Com certeza não é. Tá? Aqui abre também. Para mostrar o que seria o motor. Tem detalhes? Tem isso aí que vocês estão vendo. Vocês chamam isso de detalhes? Então, parabéns. É só um cover, tá? É só uma cobertura de plástico para falar isso daí. Agora, eu vou ter que botar essa câmera paradinha ali. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu acertar. Espera. Vamos ver. Maravilha. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Essas portas, elas abrem de um jeito estranho demais. E eu tenho... Eu vou falar a verdade para vocês. Eu estou com um cagaço de quebrar isso aqui. Que não é nem medo mais. Isso foi. Aí elas têm um negócio que vocês têm que puxar aqui. Aí. Ela trava. Dá medo. É o primeiro carro da minha coleção que eu falo para vocês que eu tenho medo de abrir as portas. Porque quebrar a espelha de retrovisão é uma coisa, né? Quebrar a porta do carro já é uma outra. É completamente diferente. Como que é feito dentro do carro? Não é feito. Já, já vamos colocar certo aí. Está vendo ali? Tem só alguns pingos de plástico para falar que é alguma coisa. Nem é de cor diferente. É preto mesmo. O banco que vocês estão vendo aí. Plástico. É tudo plástico duro, gente. Tudo plástico duro. Agora, eu vou tentar colocar aqui para vocês verem ali. Viram? Isso. Não tem nada. Não tem decol. Não tem nada. Nada. Absolutamente nada. É só um plástico preto. Porta tem detalhe? Está escambau. Porta não tem detalhe nenhum também. É... É uma miseria. Tá? Eu... Falando a verdade para vocês, não sei. É... E agora para fechar, hein? É outro. É um mesmo atrás do outro aqui, rapaz. Parece que estou assistindo um filme de terror e eu odeio filme de terror. Exatamente por isso. Pagar para ficar assustado. Que troço mais estranho. As rodas. Vocês estão vendo aí? As rodas é plástico. O... Tem lá um disco, mas não tem o caliper e as pastilhas, para vocês terem uma ideia. Então não tem freio o carro, tá? E o pneu? Plástico. Plástico... É um plástico... Um pouquinho mole. Mas é isso. E esse é o carro. Estranho, né? Tá meia cheio. Esse é o carro. Da Maisto. E aí eles falam que eles só fabricam Special Edition. Edição especial. Nessa qualidade aqui, vocês vão falar que é edição especial? Certo? De verdade? Por isso que eu falo que eu não entendo. Por que que a Maisto fala que só tem carro de edição especial? Não consigo entender. Não consigo. De verdade. A cobertura, que deveria ser metal? Não é. Não sei que porcaria que é essa. Não é plástico também. Deve ser um composto de metal com plástico. Sei lá. O que que é isso aqui? Tudo. Todo o resto do carro é plástico. Plástico mesmo. Os grills. Que é essas perrebinhas aqui. Que deveria ser vazado. Como vocês viram lá nos outros dois. Ford GT. Da Shelby Collectibles, né? Ali era metal. Feito vazado. Tudo. Aqui é só um pedaço de plástico cortado. A gente chama de groove aqui. Pra falar que era... Supostamente seria uma tela. Não é. E dentro do carro, né? Banco de plástico. Não tem sentido de segurança. Nas rodas, não tem freio. No painel, não tem nada. É só um painel ali. Feito. Não colocaram nem um decalquezinho. Pra falar assim. Aqui é o velocímetro. Não. Nem isso. Embaixo. Absolutamente coisa alguma. É isso. Mais. Aqui eles chamam de affordable brand. Não é. Devia chamar cheap brand. Certo? É uma companhia que faz carro baratinho. Quem não tem dinheiro, faz a festa. Porque até que ele é bonitinho de se ver. Até que você tá olhando de longe. Ele é bonito. A hora que você chega perto pra querer ver detalhe. Aí é que o bicho pega. Porque não tem detalhe nenhum, né? Não tem detalhe nenhum. Então, você quer carro na escala 1.18. Que não custa tanto? Tenha uma opção. Mais isto. Vai lá, compra. Eu recomendo vocês comprarem isso aqui. Mas nem de longe. E nem de perto. Tem nada, gente. Tem nada. Carro. Se não é uma soprada, é capaz dele sair. Sai voando. Então. Claro. Não tem detalhe. Não tem detalhe. Os materiais. Deus sabe quais são os materiais feitos nisso aqui. Porque a gente não consegue saber. Não é verdade? Se isso aqui é um carro que fica exposto. Ele tá bonito assim. Porque tá na caixa desde que chegou. Comprei em 2018. Paguei 38 dólares. Pra vocês terem uma ideia. 2018, 38. Mas eu comprei com desconto também. Então. Eu não sei. Se ele ficar exposto, eu não sei o que bicho acontece. E a temperatura aqui no meu apartamento. É uma temperatura constante. Porque vocês sabem que tem o problema de você estar num lugar quente. Depois frio. Então. E é tudo plástico, né? E eu não sei. O material desse vermelho. O que que é. Eu sei que metal não é. Porque eu tenho carro de metal. Isso aqui não é. Recomendaria comprar? Mas. Nunca. Eu quero o melhor. O melhor pra vocês. E eu posso falar isso. Porque aqui eu não tô recebendo carro de companhia nenhuma. Pra ter que seguir os scripts que eles mandam. Todo vídeo que vocês veem. Youtuber falando. Ah, a companhia me mandou o produto. Mas eu posso dar minha opinião. Mentira. Quando eles mandam o produto. Você tem que. Eles já mandam um script do que você vai ter que falar. Você tem que seguir aquilo lá. Por isso que agora quase todos os vídeos feitos por youtubers falando que eles receberam o produto. Todos os produtos são bons. Na hora que você compra. Miserêla. Não é verdade? Então. Eu não recomendo vocês comprarem isso aqui. É Maisto. Eu só compro o carro da Maisto. Quando eu quero um modelo específico de carro. E eu não acho de outra companhia. Aí eu compro deles. Fazer o que, né? Não tem algo. Caso você come algo. Mas. É isso aí. Recomendo não. Agora. Você não tem muita grana. E quer ter uma coleção 1.18. Mas isto é a solução para os seus problemas. Manda ver. Não é verdade? Mas o que eu recomendo? Não recomendo. Porque depois vocês vão chegar e falam. Pô. O carro não tem detalhe. Plástico. Eu falei. Vocês já estão sabendo. Façam por sua livre e espontânea vontade. Tá certo? Gostaram do vídeo? Eu gostei do vídeo. Do carro. Nem de perto, né? E nem de longe também. Mas. Se gostaram do vídeo. Por favor. Se inscreva no canal. Isso. Clica no like para dar uma força. Se não gostaram. Clica no dislike. Eu peço. Mas aí. Vai lá. E escreve. Por que que clicou no dislike, né? Que aí eu posso melhorar para o próximo vídeo. E se tiver mais uma vontadezinha ainda. Manda comentário. Por favor. Ajuda. Fecho. Um abraço. E vejo vocês no próximo vídeo. Que se tudo der certo. E dará. É domingo que vem. Um abração. E até.